Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o deputado federal José Medeiros. Bem-vindo, deputado, mais uma vez ao Conexão Poder. Uma satisfação estar aqui falando com vocês. Mato Grosso, hoje, o comentário é sobre a possibilidade do ex-presidente Bolsonaro vir a ser senador, candidato a senador pelo Estado em 2026. Dizem que ele está conversando sobre isso com seus aliados políticos. Como que está essa articulação? Parece que o senhor também já tem um encontro marcado com Bolsonaro. O que vocês estão discutindo? Então, na quarta-feira nós temos um bate-papo sobre a sua política nacional, obviamente, e também, lógico, política mato-grossense. E essa reportagem da Folha deu uma mexida no caldeirão político de Mato Grosso, porque se viesse a concretizar, obviamente, que é um fato relevante e mexe com todo o tabuleiro político. Eu diria até que é um strike, porque o PL passaria a ser um partido muito forte e com impacto essa vinda dele em todas as candidaturas. Porque ele é, inegavelmente, uma liderança nacional da direita e Mato Grosso teve uma votação maiúscula. Eu creio que só o outro Estado brasileiro que se equiparou a Mato Grosso foi o Estado de Santa Catarina. Então, se ele viesse para cá, eu não tenho dúvida que nós ficaríamos com um estofo para disputar com reais chances de ganhar a candidatura de governador, duas candidaturas, duas vagas no Senado e com grandes chances de fazer muitos deputados federais. Nessa possibilidade, nesse estofo que o senhor está falando, tem uma possibilidade aí? Tem uma dobradinha para o Medeiros ir disputar a candidatura ao governo e Bolsonaro ao Senado? Seria isso? Abria amplas possibilidades, né? Tanto Medeiros ao governo e Bolsonaro ao Senado, quanto Hélito ao governo e Bolsonaro e Medeiros ao Senado. Como tanta... ficaria aberto várias outras composições, mas com o PL muito forte nessa disputa, muito competitivo. Eu ia perguntar, você tocou no ponto maravilhoso agora, que realmente é bem mais interessante tanto que eu ia fazer antes. É porque quando o senhor disse que Santa Catarina também foi bem votado lá, e é verdade, existe essa disputa entre as lideranças aqui de Mato Grosso e de Santa Catarina estarem disputando essa vinda do Bolsonaro pelo Estado, por esses Estados, não? Ou não? É uma intenção só aqui de Mato Grosso mesmo? O namoro é aqui por Mato Grosso mesmo? Não, eu acredito que ficou mais, vamos dizer assim, mais falado, pelo menos, o Mato Grosso, né? Talvez pelo fato de daqui ter sido tão aguerrido, daqui ter partido, ter sido o foco de todas as... o centro nervoso em todas as manifestações, talvez por ele ser tão forte politicamente aqui, né? Ser tão amado aqui, talvez seja por isso que teve uma discussão maior. O bolsonarismo raiz, o senhor disse. É, é por aí, por aí, por aí. E se Bolsonaro, então, se essa conversa, né, do PL está nesse rumo de Bolsonaro sair candidato ao Senado, seja por Mato Grosso ou Santa Catarina ou outro Estado, quem da direita sairia à presidência, então? Então, foi isso que eu cheguei a comentar, o seguinte, falei, olha, tudo são conjecturas, se a gente fica comentando a partir do burburinho que saiu na mídia nacional, mas óbvio que a gente sabe que, em ele estando em condições plenas de disputar a eleição, a pressão para que ele dispute a eleição presidencial vai ser muito grande, né? Porque é a maior liderança que o campo conservador, que o campo antagônico ao projeto do PT tem, é ele. Nós temos outras lideranças aí, mas que não estão ainda em nível de popularidade, de, eu diria, de carisma que ele tem. Mas por que esse planejamento, essa articulação, então, deve não sair à presidência e sair ao Senado? Qual é o plano? Eu, na verdade, tenho que confessar para você. Eu, na verdade, tenho que confessar para você, assim, várias vezes que eu o visitei, ele foi bem desgastante o mandato, né? Ele trabalhou demais nesse mandato e tem ainda o fato de que foi extremamente perseguido por parte do alto clero, do judiciário. Pode ser que, isso aqui é uma hipótese, pode ser que seja, esteja enfadado disso, de falar, vou mexer com o Executivo, todo dia eu estou com um problema, sendo que lá no Legislativo eu não vou ter problema nenhum, né? Mas eu não conversei com ele. Eu estou sabendo tanto quanto vocês, porque eu vi também pela imprensa, né? Vou ficar sabendo na quarta que a gente vai conversar, tomar um café, e aí eu vou poder saber como é que é essa conversa, se é só... Porque tem muita água passar debaixo da ponte, né? E nessa conversa, a senhora já vai falar, ó, já vamos... Vai propor essa dobradinha, mede-nos ao governo. Óbvio, eu não digo nem tanto ao governo, mas eu vou falar, está de pé o apoio para o Senado? Com certeza. E aí, deputado, entre esses nomes, possíveis nomes da direita, da presidência, muito tem se falado sobre o Zema, sobre o Tarcísio, né? E até comenta-se também da Michelle Ibir como vice, é o que tem muito se falado. Seria mais ou menos essa a ideia? Como eu disse, tem muita coisa para... Está muito longe, né? Todos os dois, tanto o Zema quanto o Tarcísio, têm suas administrações para tocar. Estão tocando as administrações, embora sejam estados que têm uma certa... Uma certa estatura financeira. Eles estão com o governo federal, que é oposição a eles, e que vão tratá-los como possíveis concorrentes, né? E a Michelle é um... Como é que eu posso dizer? Um canhão de potência em termos de dar suporte a qualquer candidatura. E, inclusive, para encabeçar também uma chapa, né? O próprio presidente já descartou isso. Ela vinha encabeçando uma chapa. Agora, como vice, seria também uma força para qualquer candidatura muito grande, porque ela traria, com certeza, o apoio e o capital político do presidente Jair Bolsonaro. A Márcia fez uma entrevista com o senhor, onde, depois da eleição do Lula, o senhor fez uma previsão de que a direita, nos próximos quatro anos do PT, viveria em trincheirada, foi a palavra. Como é que está essa situação lá agora? Qual é o clima que se encontra ali dentro? Estamos na trincheira. É verdade. Se cumpriu essa... Na trincheira é tiro, porrada e bomba. Se cumpriu, então. Se cumpriu. E eu, muito mais do que eu até pensava. Porque nós conseguimos fazer um trincheiramento organizado. Como é isso? Qualificar a oposição. Não só uma oposição que grita, mas uma oposição que propõe, uma oposição que fiscaliza. Nós temos lá núcleos divididos com deputados responsáveis por cada ministério. Esse núcleo, inclusive, quem está conduzindo, quem está coordenando ele é o deputado Delanhol, que tem um expert em investigação, em fiscalização. Então, está dividido por os ministérios todos. Cada deputado ali, um grupo para fiscalizar. Tem a parte de projetos que a gente estuda junto com deputados que detêm notório conhecimento. Por exemplo, cita aqui o Luiz Filipe, de Orleans e Bragança, que detém um conhecimento econômico muito forte. A gente discute, por exemplo, a reforma tributária. Então, está se fazendo na oposição brasileira o que a gente não via muito, que é uma oposição de muita qualidade. E, também, os debates, a gente faz uma reunião de pauta para discutir o que se vai falar. Para que... Exatamente. Para que... O que é que nós vamos combater? E a gente está fazendo quase que uma... Nós montamos quase que um agente... São discursos de checagem, né? Quase que um agente é de checagem. Não é oposição por oposição. É o seguinte. Porque o próprio Lula disse, nós precisamos encaixar uma narrativa. E eles trabalham com a narrativa. E saem, sim, não se importando com os fatos, porque essa é a história do PT. Geralmente, essas figuras procuram encaixar o discurso e os fatos que se encaixem nesse discurso. E nós estamos procurando, justamente, fazer o contraponto, que é o que nós pecamos durante muito tempo. De não fazer o contraponto. As grandes teses do PT se encaixaram no meio social, nas escolas, nas universidades, nas igrejas, no Ministério Público, no Judiciário. Por quê? Porque nunca houve contraponto. Então, eles conseguem, inclusive, mudar a linguagem. Veja bem, a língua portuguesa, ela tem um rito para que você mude qualquer coisa. Ou artografia, isso tem um rito. Vai para uma academia, eles estudam, depois vem e o presidente faz um decreto e tal. Não, eles mudam de baixo para cima e querem impor. Por quê? Porque não é um contraponto. Ninguém faz o contraponto. E passa a ser, de repente, aquilo é... Quem contrariar é quem está errado. Então, nós estamos começando a fazer uma coisa bem organizada de começar a mostrar para a gente, isso está errado. Isso aqui está errado, por isso, por isso, por isso, por isso. Começar a conversar com a população e não só fazer um combate, xingamento contra xingamento. E a gente está começando a mostrar, por exemplo, conversar com a população. Alguém vem e diz, ah, o nordestino votou errado e tal. Não, não votou errado, não. Ele votou na picanha. Ele votou na cerveja. Ele votou no paraíso. Agora, o que a gente tem que mostrar para vocês é que o sujeito mentiu. O sujeito se comportou como estelionatário. Ele está entregando abóbora e não está entregando a cerveja. Ele falou que ia ter uma economia de crescimento, de emprego e tal. E ele está quebrando a economia. E olha, gente, ele está culpando o Banco Central, mas na época dele o juro era maior do que ele está agora. Então, a gente está começando a mostrar as coisas. A gente deu ilusão. Exatamente. Então, a gente está fazendo esse tipo de conversa com a sociedade. É esse tipo de oposição que a gente está fazendo. Eu tenho observado que eles têm acusado o golpe. Têm acusado o golpe por quê? O PT, quando ele acusa... O PT e seus puxadinhos, quando eles acusam o golpe, quando eles não gostam do seu argumento, eles começam a te atacar como pessoa. E eles têm atacado a oposição. Dizendo que é uma oposição pequena, uma oposição vergonhosa, uma oposição não sei o quê, não sei o quê. Tentam criminalizar tudo. Esses dias o Nicolas subiu lá e colocou uma peruca. Eles falaram que era transfobia. Nada a ver. Estão pedindo a cassação, né? Estão pedindo a cassação. As palavras dele não têm nada de transfobia. O que ele disse foi o seguinte. Mais ou menos uma coisa assim. Olha, se o Mike Tasso se sentir mulher e competir, você, mulher, vai ter coragem de competir com ele. Ele estava defendendo esse direito das mulheres não terem figuras com desigualdade na competição. Era isso que ele estava falando. E usou aquele adereço, que aí sim, aí pode discutir o fato de ele ter usado a peruca. Agora, eles estão acostumados. Isso aí eles não podem criticar porque eles cansaram de usar nariz de palhaço, usar tudo que é tipo. Eles usam cocá de indígena. Eles usam tudo que é, vamos dizer assim. Adereço. Tudo que é adereço lá dentro. Então, não podem falar do menino. Mas eles querem criar uma narrativa de criminalizar isso. Então, tudo que nós fazemos ou é feio, é imoral ou engorda para eles. Mas isso, o que a gente entende por isso? É que nós estamos incomodando. Como eles não têm como combater os argumentos, eles combatem a pessoa. E isso é uma estratégia velha que já era conhecida lá nos primórdios da filosofia chamada argumento ad homine, que é, ou seja, o ataque direto ao homem. Eu acabo com a Márcia e eu acabo com os argumentos dela. Então, quando a gente vê eles partirem para isso, é porque a coisa não está boa. Então, esse dia, por exemplo, um deputado me deu um soco dentro do plenário. Ou seja, porque está um já partindo para as vias de fato. Qual foi o deputado? O deputado Glauber, está até no Conselho de Ética. Então, eles estão bem incomodados. E qual que era? O senhor revidou? Não. Qual que era a situação? Levou um soco por quê? Eu levi um soco porque ele foi para a plateia lá e ele disse para a plateia que esse governo era um governo genocida, que era um governo não sei o quê. Ele falou um monte de coisas. Eu falei, olha, gente, eram os estudantes. Falei, tudo bem, ele está dizendo aí, mas eu quero que vocês dêem o benefício da dúvida, porque ele mente muito, viu? Eu falei isso e, enfim. Foi abrigido. Agora, você veja o que tem ocorrido. E isso vai para a Comissão de Ética? Foi já, já está lá na Comissão de Ética. Passa? Não vai virar nada porque era final de mandato e termina os crimes com o final da legislatura e com a esquerda nunca acontece nada. Essa que é a grande verdade. Assim como o cheiro no cangoto, não vai acontecer nada. Se fosse o Nícolas que desse um cheiro no cangoto da Tábata, o mundo já tinha desabado. Talvez ele já estaria até preso por assédio e tudo mais. O Nícolas foi chamado de chupetinha lá, né? Foi, mas é o Nícolas. Pois é, mas foi uma papagaiada aquilo, uma gritaria, né? Exatamente. Um louro danado. Aí, todo mundo colocou que era a homofobia do bem, né? Do bem, é. Homofobia do bem. Mas a gente tem acompanhado aí toda essa gritaria, conforme o senhor disse. É. Deputado, mudando um pouco aqui de assunto, a gente viu agora recentemente, o senhor pediu a prisão de um líder do MST, o João Pedro Steadley, que ele tem anunciado aí, inclusive em entrevistas, né? Que vão fazer uma série de invasões aí, invasões em massa, né? Com relação às terras em todos os estados do país, neste mês de abril. Ele tem colocado, o senhor chegou a pedir a prisão dele, pediu também que o STF tivesse medidas para evitar que isso aconteça? Eu acho que ele deveria estar preso. E acho pelo seguinte argumento, eu penso que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Veja que, quando se trata da direita, o Sérgio Reis, pelo simples fato dele falar que, olha, nós temos que tomar uma providência, nós não podemos falar, nós temos que ir lá no Senado e tal, perto do 7 de setembro, e de falar assim, olha, nós temos que vir para as ruas e tal, o Sérgio Reis só não foi preso porque ele até ficou doente, aquela coisa toda, teve que se arrastar e pedir perdão, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, foi colocado medidas cautelares e tudo mais em cima do Sérgio Reis. Estou falando de um bandidinho qualquer não, estou falando de bandidinho aí não, estou falando de uma pessoa do bem, de uma pessoa que só trouxe coisa boa para o país. Sérgio Reis, naquele momento foi preso, o Zé Trovão, que hoje é deputado, está com tornozeleira até hoje, por causa daquilo. Só porque falou algumas coisas, falou, chamou as pessoas para ir para a rua. Agora o cara, não só invadiu há poucos dias, quebrou tudo, as fazendas, mas ele vai para frente da TV, convoca uma coletiva e diz, nós vamos invadir. É o abrigo vermelho. É incitação. Então, incitação é tudo, né? E aí a mesma justiça que faz isso com aquelas pessoas, acha que isso aí não é agressão nenhuma ao Estado Democrático de Direito? Porque se eles acham que as pessoas que foram às ruas, que estavam descontentes e que estavam lá convocando uma manifestação, são dignas de serem presas, porque eventualmente aquela manifestação de 7 de setembro poderia trazer algum prejuízo para a segurança do país, o que dizer de quem já quebrou, de quem já matou gente, porque o MST já matou gente, já cortou a cabeça de um policial. O caso da degola, quem tiver aí no Google, pode dar um Google, você vai ver o caso da degola em Porto Alegre há cerca de 20, 25 anos atrás. Degolaram a pessoa. Aí ele vai lá e diz, nós vamos fazer de novo. Nós vamos passar o abril vermelho. E aí o presidente da república, isso era caso para impeachment, o presidente da república endossa isso, porque ele pega o bandido e fala, eu vou levar, e leva para a China. Então eu pedi a prisão dele, pedi que ele seja monitorado, pedi que esse movimento seja criminalizado, seus membros sejam colocados. Por quê? Se a banda tocasse igual e fosse liberado todo mundo fazer política, tudo bem. Mas se um lado não pode nem falar e o outro pode entrar e quebrar as coisas, ah não, nós queremos reforma agrária. Tudo bem. Então o que está fazendo esses membros do MST lá no INCRA e no governo? Tem na Câmara Federal um pedido de CPI. Como que está isso? Como que está essa tramitação? Então, foi boa essa pergunta sua. Eu nunca vi uma reação tão forte do Congresso Brasileiro ao MST como está agora. O Congresso Brasileiro realmente levou a sério a ponto de dizer o seguinte, que palhaçada é essa? Que o segmento que sustenta a economia brasileira, o segmento que traz estatura para esse malandro ir lá na China. porque ele só está lá na China, a China só está recebendo o presidente da República porque Mato Grosso é um potencial e o Brasil, Mato Grosso e o Brasil, o Brasil é o maior produto. Eles querem comida, eles querem comida, eles querem comida, eles querem comida, eles precisam de comida e o Brasil só está lá sendo recebido com pouca circunstância pelo maior líder do mundo por causa disso. E aí põe na comitiva o cara que quer destruir isso. É incoerente e aí a Frente Parlamentar da Agricultura, a Comissão de Agricultura, os deputados de várias vertentes, todos combinaram, nós reunimos e chegaram tipo assim, basta, chega. Não dá para você deixar essas pessoas, no mínimo essas pessoas que trabalham lá no campo precisam ser respeitadas. e eu não tenho dúvida que eles vão se incomodar, essa CPI vai ser aberta. Está tramitando? Está tramitando, já coletou as assinaturas, falta só a abertura agora e a gente está negociando com o presidente Lira para poder abrir e nós esperamos que daí possa sair um freio de arrumação para que essa quadrilha volte para a ilegalidade totalmente pare de fazer o caos na sociedade e andar nos grandes círculos do poder. E deputado, porque assim, são vários pedidos, são vários pedidos de socorro, digamos assim, tem o seu pedido de prisão e de providências do STF, tem o pedido da Câmara, Frente Parlamentar também, tem a Confederação, CNA, também pediu. Então assim, é um pedido coletivo ali de socorro, uma reação forte. Uma reação forte como deve ser. E o que o senhor acha? Que vão tomar alguma medida? Vão conseguir impedir que isso aconteça? Ou isso vai acontecer? E o que nós podemos esperar se isso acontecer? Eu espero para o bem do Brasil que o judiciário, aliás eu vou falar direto para ele, que o ministro Alexandre de Moraes, que tem, ele se avorou para si, esse trabalho de ser uma espécie de xerife, tem sido esse algóis da direita, que ele possa também ser o algóis dessas quadrilhas que assolam o campo, que amedrontam o meio rural e possa colocar, defender esse Estado Democrático de Direito também dessas pessoas. Porque se o judiciário não tomar, não fizer isso, primeiro que vai começar uma convulsão social. Porque eu sinto que assim, a sociedade, já várias vezes que o MST tentou entrar aí, os fazendeiros se reúnem. Aqui sim. E peitam. Quer dizer, isso não é bom. O ideal é que o Estado continue mantendo a tutela da defesa das leis. Mas nem dá tempo a ser isso. Pois é. Então se o judiciário não se antecipar do jeito que nós estamos pedindo, falar, olha, vocês conhecem quem são os líderes, vocês conhecem quem são essas pessoas, então já que vocês tomaram esse, fizeram esse ativismo jurídico, de que agora pode, porque a nossa lei não permite. A grande verdade é que a nossa lei não permite. Sim, então é ilegal. É ilegal. Se a lei não permite, é crime. Mas só que assim, como fez com as pessoas que estavam na manifestação, ou seja, perigo de gol, como vale agora prender para o perigo de gol, nós queremos que prenda para o perigo de gol também o Stedl e o pessoal do MST. Ora, se vale prender o Zé Trovão, o Oswaldo Estaco, o Alando Santos, não sei o quê, porque, olha, o que eles estão dizendo pode trazer um enfraquecimento da democracia, olha, o que o Stedl está dizendo e o que o Stedl está incitando pode trazer mortes. Pode trazer mortes, porque daqui a pouco entra numa fazenda aí, os fazendeiros vão reagir, pode morrer gente de um lado e de outro. Dos dois lados. Dos dois lados. Então, o que nós estamos querendo, até suplicando, é que o ministro Alexandre de Moraes, com esse inquérito dele que cabe tudo, possa incluir o Stedl dentro desse inquérito dele para apaziguar o seio social. E acaba com o direito da propriedade, né? O direito da propriedade, na verdade, eles não consideram que existe. Esse povo que está no poder, eles relativizam totalmente o direito da propriedade, porque eles vivem sob a égide do atrasado, obsoleto, e que não deu certo em lugar nenhum do Manifesto Comunista, que dizia que a propriedade serve para sustentar a sociedade burguesa e opressora e aquela coisa toda. Assim como eles pensam a mesma coisa da família e da moral, que eles falam que essa moral nossa e religiosa, essa coisa toda, é que sustenta essa sociedade burguesa e que precisa destruir isso aí, para aí sim, depois, criado o caos, construir uma nova coisa. Que é o que presta. Que é o que presta segundo eles. Que é o que presta segundo eles. Então, propriedade é quase um palavrão para eles. Então, eles não consideram coisa nenhuma. E eu tenho até dito lá, nós precisamos mudar a Constituição, o que se diz respeito a essa história de função social da propriedade, pelo seguinte, quando ela foi feita em 1988, não se falava em captação de crédito de carbono. Então, você tinha uma propriedade, você não estava usando naquele momento. Opa, vamos invadir porque a Márcia não está usando a fazenda dela. Mas, para aí, hoje estão pagando para a Márcia não usar. Márcia, você não usa e eu te pago porque isso aí vai ajudar a questão climática. Então, para aí, se eu tenho uma fazenda e eu não estou produzindo nada lá, mas eu estou mantendo a vegetação e tudo, eu não estou produzindo crédito de carbono, eu não estou sendo um bem até para a humanidade. Então, que história é essa do Stedley e companhia? Ele diz, eu não vou invadir sua fazenda, porque... Então, nós temos que mudar esse artigo. Ele não faz mais sentido do ponto de vista ambiental. Então, toda essa discussão está sendo feita na Comissão da Agricultura, na Frente Parlamentar da Agricultura. Mas, nesse momento, o ponto urgente é o que você perguntou sobre o enfrentamento ao MST e essa, eu diria, essa milícia do campo, essa quase uma coisa, um organismo terrorista. Porque, para a gente entender o que é terrorismo, para não banalizar a palavra, terrorismo é tudo aquilo, toda a ação criminosa que deixa a população ou parte da população sem saber que momento ou que hora que vai ser o ataque. E é desse jeito que o MST deixa o campo. O próprio Catan, ele trata sempre eles como terroristas, né? E, deputada, essa questão, só emendando aí, essa questão desse risco do MST. A gente tem o Carlos Fávaro, produtor de Mato Grosso, ministro da Agricultura, lá fazendo parte desse governo, uma figura forte nesse governo. Não seria o caso de buscar aí com que ele faça uma intermediação? Ele está se posicionando, na verdade, tem algum posicionamento com relação... Tem a favor do MST. Ele pôs um boné do MST. Nesses dias também ele deu uma declaração que não era legal e invadir. É um no cravo, não está na ferradura, né? Isso aí, quando o Fávaro entrou no Ministério da Agricultura, o pessoal falou, não, mas pelo menos o Fávaro, né? Eu falei, isso aí é que nem o machado quando entrou na floresta. As árvores falam, não, esquenta não, o cabo é nosso amigo. Daí a pouco só dá a árvore caindo, né? Então, assim, o Fávaro não vai fazer. O Fávaro está ali, ele vai ver o lado dele. Esqueça os agricultores que ele vai peitar MST, que ele vai pedir prisão de estédulo, que ele vai enfrentar o MST. Ele não vai enfrentar o MST. Vai ficar com essa lenga-lenga de que temos que entender o lado deles. Não tem que entender o lado deles coisa nenhuma. Eles estão com... O INCRA está com o PT. Eles mandam o Ministério lá, tem o Ministério para tratar desse tema. O que é que impede eles de fazer a reforma agrária que eles querem? O que é que impede eles de dar terra para expor tudo? Ué, se eles acham que devem fazer, vai lá, compra a terra do blairo, eu não tenho dúvidas. Pagar 500 mil hectares, blairo vende e dá as fazendas tudo para eles. Pagando bem, eu acho que qualquer um vai vender, né? Agora, eles não querem pagar. Eles querem tomar a terra de quem veio aqui na década de 60, 70, abriu no Machado, trabalhou, tarará. Eles querem tomar. Cadê que essa galera vai lá para o meio do Pará ou lá para perto da Amazônia e invade terra? Não invade, porque lá ainda o pessoal está abrindo no praço, morrendo de malária, enfrentando e tal. Esse povo não quer trabalhar. Esse povo quer ganhar o negócio aqui para já vender ali. É uma coisa, nós precisamos, esse dia eu falei na Comissão de Agricultura, nós precisamos imediatamente, o sujeito que invade, ele não pode ganhar um milímetro de terra. Não pode. Nós temos até a lei que diz, olha, a terra invadida não serve para a reforma agrávia. Tudo bem, já é um avanço. Agora, tem que colocar também o seguinte, o sujeito que participa de invasão, ele não pode ganhar nenhum terreno na cidade. Sem benefício. Sem benefício. Porque o que nós temos é uma indústria desses caras que vivem, são profissionais de invasão de terra. Veja bem, eu era criança, o Zé Rainha invadia a terra. Eu estou velho já, estou indo para os 60 anos, o Zé Rainha continua, está preso, está preso por invasão de terra. E quantos lotes vamos dizer que o Zé Rainha já não deve ter ganhado na vida? Algo, Flávia. Então, não dá. Olha, falando ainda das políticas. Fechou, Ana, quase sem palavras. Foi, estava tomando minha água. Para a gente, mas eu já vou explicar o porquê, Márcia. O ano passado, a questão do voto impresso, auditável, foi uma grande discussão e gerou muita polêmica, uns defendendo, outros não. Houve uma campanha do judiciário, enfim, houve uma polêmica danada. Recentemente, o senhor fez um projeto trazendo essa discussão de novo e fazendo essa defesa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho acerca disso. Existem novos argumentos? Existe. O que é que ocorre? O que é que ocorre? Isso não foi muito, digamos, pesado para a direita? Não pesou para a direita? O que... Pois é. Tem isso também. O que acontece é que eu não consigo entender que nós vivamos numa democracia em que ele diz que há o equilíbrio entre os poderes e que nenhum poder pode se sobrepor sobre o outro e dois poderes, mas principalmente o legislativo, aprova e diz, olha, e o legislativo representa o povo. É a vontade popular. E isso foi amplamente discutido no seio social e falou, olha, nós, a urna foi um avanço e nós precisamos modernizar e dar confiança. Porque as pessoas, a grande verdade é que pode prender as pessoas, pode falar o que quiser, mas a grande questão é que é o seguinte, se você joga na loteria, você sai com o seu comprovantezinho. Se você paga uma conta, você sai o bilhetezinho. Então, o voto, ele é dado lá e aí nós passamos a entender que o eleitor queria saber se aquele voto que saiu na tela ele realmente foi computado para aquele candidato. Porque a gente sabe que em sistema, em informação, tudo é possível. O que é que foi gestado e pensado e chegou a ser fabricado? Foi fabricado uma impressora acoplada à urna em que a pessoa apertava o número do candidato, via a foto dele, confirmava, aí ele ia para a impressora imprimia, ele conferia se o voto tinha, batia com o que está na tela, confirma, ele cai dentro da urna. Pronto, está lá. Vai para depois termina a eleição, apura, está tudo certo. então, vida que segue, mas esses votos ficam lá no TRE, o TSE, onde tiver que ser guardado. Bom, surgiu uma dúvida, o voto da Márcia, a Márcia acha que na urna tal teve problema e que ela acha que aquilo lá não bateu. Bom, vamos conferir, vamos conferir então. Vai pegar aquela urna e conferir com a urna que está lacrada lá. É simplesmente uma segurança para as pessoas. Foi isso que nós votamos. Quando nós votamos e aprovamos isso, eu ainda estava no Senado. Foi o tempo inteiro aquele reme-reme do pessoal do TSE não querendo, principalmente dos técnicos. Os ministros não tinham comprado essa briga ainda. Eu tenho até um vídeo que o ministro, depois de ser aprovado, o ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, ele elogia, falou, olha, a urna ficou muito bacana, ficou moderna e tal, tal, tal. Mas aqueles caras foram buzinando no ouvido dos ministros e foi convencendo ao pouco a corte que de repente eu vi uma entrevista daquele coordenador do TSE dizendo, olha, eu ainda não sei, o repórter perguntando quando é que ia ser. A gente não sabe ainda se isso vai ser implantado. eu fiz um discurso no Senado na época e falei, como é que é? Foi votado aqui, foi votado na Câmara, foi vetado pela Presidente Dilma, veio pra cá, nós derrubamos o veto, é mandado e o senhor, um funcionário sem demérito algum funcionário, mas o senhor vai dizer que não vai fazer? Pois bem, aquilo lá foi rolando, rolando, daí há pouco, julgamento no STF, arrumaram um jeito de dizer que era inconstitucional. Como inconstitucional? tá bom, aí nós fomos fazer nessa legislação passada uma PEC, bom, já que é inconstitucional, então vamos mudar a Constituição. Quando eles viram que ia passar, vai pra dentro do Congresso, ministros do STF, do TSE, pressionar os líderes e de uma noite pra outra, nós tínhamos a votação num dia, quando chegou no outro dia, cadê o pessoal? Já tinha mudado tudo, os líderes tinham mudado, com pressão, do ministro Alexandre e todos os outros. Quer dizer, isso é absurdo. Aí começou toda a dúvida, isso aí, toda essa bagunça eleitoral começa daí, porque as pessoas começam, por que que não quer? Por que não? Porque o dinheiro tá saindo do meu bolso, cidadão. Eu que tô pagando, eu tô querendo e eu tô pagando. E aí você, que é o que deveria fazer, tá falando que não vai fazer, e por que você não vai fazer isso? E eles não respondem por quê. Então, aí, e outra, e criaram uma mentira. O pior foi isso, porque eles passaram a dizer que nós távamos querendo a volta do voto em cédula. Uma, isso se encaixava, se encaixava não, isso se encaixa estritamente na tal da fake news. Foi tanto que o ministro ficou muito nervoso, porque ele tava no exterior, e ele tava falando isso, uma senhora levantou, ou foi um rapaz, não sei, e desmentiu ele ao vivo. Ele falou, o Brasil tá precisando, carecendo de, tá muito, tem gente com grosseria e tal, falta de cordialidade. Mas não dá pra ser cortês com um negócio desse. Então, assim, por que que o ministro faria uma fake news pra combater um projeto que só vai trazer modernidade pro sistema e confiabilidade? Sendo que eles estavam nos acusando, tão querendo caçar o Bolsonaro por enfraquecer a confiabilidade do sistema, sendo que o tempo inteiro, o que nós pedimos, o que o Bolsonaro, esse projeto era do Bolsonaro, inclusive, o que o Bolsonaro sempre pediu foi assim, vamos modernizar pra dar segurança pras pessoas. Na verdade, não era um retrocesso que foi amplamente dificuldade. Não, é modernidade. O Paraguai faz isso, outros países fazem isso. Agora, gente, as pessoas querem, e aí vem assim, eles criam a narrativa como se você desconfiar de um programa de computador, você é um cara atrasado, obsoleto e conspirador e, enfim, eles rotulam pra poder tirar a credibilidade sua. Mas, pelo amor de Deus, os bancos, os bancos, meu Deus do céu, eles gastam bilhões, bilhões, todo ano, pra poder proteger o sistema de encriptamento, de tudo, e de vez em quando, de vez em quando, dá ruim, né? A gente veio, fez compra no seu cartão. Fez compra no seu cartão, comprou a TV, não sei aonde, não sei o quê, o banco te liga toda hora. Foi você mesmo que fez essa compra? Foi você que fez. Todos esses cuidados. E aí, por que essa dificuldade, essa resistência? E aí, é o seguinte, essa fala minha aqui já é passível de eu ser enquadrado de fake news contra o sistema eleitoral. Passaram a criminalizar o fato de você fazer um debate sobre a Azul. Então, eu entrei com o projeto, novamente, nós estamos pegando assinatura pra uma PEC, já entrei com o projeto pra gente começar o debate disso, porque é imprescindível que nas eleições de 2024 nós tenhamos um sistema que a população tenha confiança. O senhor vai bater o pé, né? O senhor acredita que agora vai? Eu acredito. Eu acredito. Ele já falou que ele vai bater o pé, vai manter essa discussão, né? Sim. Nós vamos continuar com essa discussão. Enquanto eles não caçarem meu mandato, enquanto eu tiver voz ali, eu vou ser essa voz defendendo a opinião das pessoas. Eu falei, eu estou ali, muita gente tem... Deus, para de falar sobre o ministro Alexandre. Eu falei, eu não tenho nada a falar sobre a pessoa do ministro Alexandre. Eu tenho a falar sobre temas que eventualmente estão sobre a batuta do ministro Alexandre e que temos opiniões extremamente divergentes, porque as opiniões dele e as decisões dele têm ido contrário ao que a sociedade brasileira tem defendido. E eu tenho plenas certezas disso, porque eu ando nos municípios. O ministro Alexandre, com todo respeito a ele, ele não anda no Brasil o tanto que eu ando. e eu ouço das pessoas. Então, é muita pretensão de qualquer ser humano querer você enquadrar todas as vontades de uma população, primeiro sem ter, sem captar a vontade delas e simplesmente assim, eu penso que isso aqui é o melhor para o Brasil e é isso que vai ser e você não fala em nada senão eu te prendo. Então, assim, eu não estou lá para isso, não estou lá para fazer esse tipo de coisa, eu estou para justamente defender o que essas pessoas que votaram em mim e que querem ver uma voz representando lá esperam. Então, eu tenho feito esse debate, tem sido penoso, porque eu fiquei vários meses sem redes sociais, estou ainda sem meu Instagram, sem poder falar, fiquei sem bloqueado, sem poder tanto é quando eu... Censurado. Censurado. no dia que eu tomei posse, eu coloquei até uma faixa preta na boca, porque eu quis mostrar o seguinte, eu estou aqui um parlamentar fazendo o trabalho pela metade, eu estou cesseado, estou censurado e tal, foi isso que eu quis passar. Então, esse debate da urna, ele vai voltar e eu vou, inclusive, fazer convites, eu quero conversar com o presidente Lira para a gente fazer debates no plenário da Câmara, quero convidar o ministro Alexandre, convidar o TSE, para a gente fazer um debate, mas um debate sem fake news, um debate sem querer fazer curvatura, um debate o seguinte, olha, a população quer isso, qual a dificuldade de vocês fazerem? É isso que a gente quer fazer. Deputado, o senhor falou recentemente sobre os 100 dias do governo Lula e o senhor classificou esses 100 dias como desastrosos. cheio em dia, cheio em nada. Por que dessas troças? Olha, o que se esperava, pelo menos o que ele prometeu, foi picanha, cerveja, uma economia crescendo, um emprego para todo mundo e o Brasil a todo vapor em crescimento. Bom, o que nós tivemos a partir do momento da eleição dele? Porque assim que ele se elege, em outubro, ele já começa a falar borracha. ele começou a sinalizar, bater no mercado, isso aí já começa o quê? O sujeito que é empresário já fica com medo, fala, poxa, se ele começa com essas coisas aí, isso aí já vai dar ruim. Então, o cara que investir já não investe, a economia já começa a estagnar. A partir daí, ele continuou, ele continuou. Com isso, a inflação que vinha caindo já começou a subir. O Banco Central, ele faz o quê? Bom, se a inflação está começando a subir, está com essa perspectiva, eu vou aumentar o juro para poder combater esse mal aqui. E aí, o que acontece? O desemprego que vinha caindo começou a crescer. Então, os números começam a se reverter. Isso já, antes dele tomar posse. Ele toma posse e continua a saga. Aí, ele começa a bater. Ele começa a fazer o quê? Começa a culpar o Banco Central. culpar o Banco Central pelos juros que estavam subindo. Para aí. É a mesma coisa de você culpar a febre pela inflamação que está no pé. Não. É o contrário, né? É o contrário. Então, ele foi a causa de tudo e está culpando até hoje. E aí, ele começa a dizer, não, é herança maldita. Ele não fez nada e começou a dizer que o governo está assim porque ele recebeu uma herança maldita. Eu sempre disse, cuidado, porque isso tem data de validade. Isso é o primeiro 100 dias, coisa que você nem tem. Qualquer governo tem 100 dias de lua de mel. Lula não teve 100 dias de lua de mel porque ele já teve dois mandatos e a Dilma teve mais, quase dois. Então, todo mundo já conhecia o PT e esperava que fosse largada, não largada de Fórmula 1 que começa parado. Achava que era largada de Fórmula Indy que vem correndo e já vai, né? Não. Não aconteceu. Ele não conseguiu mexer nesses escalões dele, os deputados que ele costuma fazer articulação. Não fez essa articulação política. Ele, a economia, ele demorou para falar para onde ia até agora. Aliás, não falou ainda para onde vai a economia. Ele, de cara, colocou uma PEC que ele disse que era PEC do Bolsa Família, era PEC do bem. Era mentira, porque ele falava que era PEC para o Bolsa Família e não precisava porque o próprio STF tinha decidido dizer não, a Bolsa Família pode ficar fora do teto. Mas ele fez aprovar lá, aprovou 200 bilhões, 200 bilhões de folga. Então, ele já começa, aí ele estourou o teto bonito. Acabou com o teto. Bom, mas nós vamos colocar o que no lugar do teto? Porque aí ficava muito ruim perante o mercado um governo que não tem... Sem limites. Sem limites. Ele falou, nós vamos fazer um arcabouço fiscal. Bom, o que esse arcabouço fiscal até agora tem um PowerPoint dele? Ah, vamos mandar, a gente está chamando de calabouço fiscal, porque o esboço que ele mandou lá é assim. Eu posso gastar até 2024 e 2025 eu pretendo equilibrar o déficit. Ou seja, é uma licença para gastar. James Bond tem licença para matar ele, é uma licença para gastar e simplesmente uma maquiagem para tampar o rombo do lugar onde estava o teto de gasto. O Brasil não tem mais âncora fiscal. Então, até agora, o que nós temos? Gastança, desemprego subindo, inflação subindo, juros subindo e, de fato, o que o governo fez? A grande obra que o governo anunciou, um gasoduto na Argentina. Aí ele diz o seguinte, eu retomei os programas sociais. É mentira. Eu tenho dito lá, gente, isso é mentira. Por quê? O programa de habitação, o programa de habitação não parou. Não abriu novas frentes porque o Lula, no projeto que eles tinham, vocês devem lembrar de uma entrevista do Zé Diceu que ele falou, olha, são 40 milhões de contratos, isso aqui é um canhão de voto falando sobre habitação. Falando sobre habitação, esse vídeo vazou. Até 2010, até o final do governo Lula, para você abrir um conjunto residencial, o governo tinha que aportar lá na caixa. Está aqui o dinheiro. Sim. E aí, aquele conjunto não parava porque o dinheiro, conforme a construtora ia fazendo, ia medindo, ia pagando. Então, aquilo zerava. O conjunto que começasse, terminava. Mas eles viram o seguinte, para aí, mas abrir conjunto, dar voto. E aí, eles tiraram isso. Agora não precisa mais. Então, basta assinar o contrato. E aí, eles assinaram o contrato. Eles assinaram o contrato, milhões de contratos por esse país, milhares de contratos por esse país inteiro. O que que aconteceu? Não tinham dinheiro para pagar. Foi uma quebradeira geral das empresas. Ficou um cemitério, mas ganharam eleição. Ganharam eleição. Com aqueles milhares de casa. Aqui em Vazia Grande tinha um de quase seis mil, Bolsonaro terminou, que estava parado, era cemitério. Barra do Gaza tem um de quase quatro mil, Bolsonaro também que estava terminando. Rondonópolis tinha mil e seiscentos e cinquenta apartamentos, terminou, ele veio inaugurar e falou, Bolsonaro só inaugurou uma ponte de madeira, inaugurando a obra do Bolsonaro lá. Em um mês que conseguiu você inaugurar. Esses contratos todos, esses contratos todos, essa parte da habitação ainda tem contratos para terminar de dois mil e dez. Tamanho foi abertura de contratos. E quando o Temer assumiu do governo Dilma, o Kassab me mostrou, porque eu era do partido do Kassab, ele me mostrou, ele falou, aquela pilha de papel ali é contratos. Ele falou, o Temer falou, para nem mexer, não abre, porque não tem dinheiro para isso. Ele falou, sabe para quanto tempo tem contratos assinados? Ele falou, para setenta anos. Setenta anos, gente, setenta anos. Essa é a responsabilidade do PT com gestão. Bom, anulou todos aqueles contratos ali e o Temer tomou a decisão na época. Não vou começar nenhuma casa não, vamos terminar essa. Temer terminou conjuntos a dar com o pau. Bolsonaro terminou mais de três milhões de casas. E tem casas de dois mil e dez ainda para terminar, para você ver a responsabilidade. Aí ele pega e diz o seguinte, agora voltou, aí ele abre de novo, ele começou a fazer contrato novo, sem terminar os outros, ele começa a abrir agora o contrato novo e ele diz, agora voltou a habitação, agora voltou os contratos Minha Casa Minha Vida, agora o pobre vai ser contemplado, sendo que o pobre nunca deixou de ser contemplado. Os contratos de casa de baixa renda sempre tiveram. O Bolsa Família, ele diz, agora nós temos Bolsa Família, ele pagava 190. O Bolsonaro começou a pagar já no auxílio emergencial e falou, vai ficar permanente? 600 reais. Aí ele pega e diz, não, nós, nós tomamos essa decisão. Bolsonaro era só até dezembro, era só até dezembro porque você tem que fazer o ano fiscal. Sim, o ano que ele tinha como gestor. Então, o que acontece? O que a gente está fazendo agora é desmistificar, tirar todas as mentiras, porque quando você pega, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que ele teve foi essa parte negativa toda em relação à economia e a parte que ele apresenta como que ele trouxe é programas requentados ou com o mesmo número ou com outros números. A grande façanha dele, administrativamente falando, foi aumentar de 22 para 37 ministérios. essa que é a grande coisa. Então, o governo Lula, ele não começou. Essa que é a grande coisa. E outra, aumento de impostos. Aumento de impostos, isso aí é inegável. A parte da reforma tributária que está indo lá para o Congresso tem segmentos que é 210, 220 de aumento de impostos. Ou seja, reforma tributária, quando a gente pensa, Marcia, é para desonerar, é para diminuir impostos. Bolsonaro, desde o momento que entrou no governo, qual foi o negócio? Vamos cortar impostos. Tirar impostos da gasolina, tirar impostos da cesta básica, tirar impostos dos gamers, tirar impostos dos jogos eletrônicos. Ele falou, eu não vou taxar a Shein, não vou taxar essas plataformas, não conte comigo para taxar. E pensando ainda em tirar o ICMS, tinha um governador que cobrava 32% sobre um litro de gasolina. Era um terço de uma Petrobras para chamar dele. Tirou tudo isso. Ele está voltando tudo isso e pensando em muito mais. E ainda está falando em CPMF lá, nos corredores, a gente ouve falar em CPMF. Então, esse é o governo Lula. Fora que quem esperava a picanha ganhou a abóbora. Então, o senhor das abóboras não apresentou nada até agora. Para a gente concluir, deputado, então, qual que é aí o principal temor, né, desse resultado, desse arcabouço fiscal e aí do restante do mandato do governo Lula? Olha, nós estamos com, como você disse no início, nós estamos entrecheirados e fazendo um verdadeiro, um verdadeiro muro de arrimo contra aumento de imposto. E, graças a Deus, o presidente da Câmara já entendeu que não é vontade do Congresso aprovar aumento de imposto e nem da sociedade brasileira. Então, ele vai ter muita dificuldade de aprovar esse arcabouço fiscal dele lá e de, porque lá a gente tem duas frentes, não aumentar imposto e não aumentar gastança. Então, esse arcabouço fiscal tem dificuldade de passar e a reforma tributária se vier aumentando impostos também. Então, nesse momento, eu estou muito otimista em relação à postura da Câmara dos Deputados que está muito firme, não só o que a ala dita bolsonarista, mas a parte da centro, centro-direita e até parte da centro-esquerda é, tipo assim, olha, o PT não adianta aumentar imposto, porque ele vai sempre gastar mais. Porque é interessante, da mesma forma que eu falei para vocês, que ele relativiza o direito à propriedade, eles relativizam a questão dos gastos, a questão da responsabilidade fiscal, para eles não tem, para eles assim, eles sempre dizem o seguinte, gasto é vida. Não, gasto é morte, você, você, gasto, gasto irresponsavelmente é morte, você passa, quem passa a pagar o pato por uma administração que passa a dever muito, é o mais pobre que vai faltar, vai faltar a saúde, vai faltar, é o povo. Então, a Câmara já entendeu essa dinâmica, falou assim, não adianta, se fosse o governo que assim, não, nós vamos aumentar aqui uma alíquota, para tampar isso aqui, esse governo vai cuidar disso se vai, não, mas lá não, gasto, 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 gasto. Tá certo, satisfeitando. Super. E ali a assessora está assim, uma pessoa que sempre fala assim, só mais uma pergunta, não, não vou falar que é, manda um beijo para ela. muito obrigada pela sua entrevista, sempre muito esclarecedor e apontando, colocando aí o dedo na ferida mesmo, né, fica aqui a caneca do Conexão Poder de presente do senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que o senhor já tem várias, né, como que está a sua coleção aí no gabinete, mas ele pode, o senhor também pode presentear, aproveita, pode presentear o ex-presidente Bolsonaro com essa caneca também. Verdade, eu vou levar essa caneca, vou levar essa caneca para ele na quarta-feira. Aí, arrasou, aí o senhor já tira uma foto e manda para a gente. Vou tirar uma foto com ele lá e mandar para vocês. Ele está devendo uma entrevista aqui, pelo menos ele tira a foto e manda a caneca, né? Muito bem. Obrigada, deputado, fica o espaço aberto para as suas considerações finais. Valeu. Eu quero dizer, não só para quem está nos assistindo agora, mas para quem vai nos assistir, com certeza, depois que isso aí fica no YouTube, o seguinte, nós não estamos fazendo oposição ao Brasil, nós estamos fazendo oposição aos desmandos que a gente está vendo em curso. E até quando eu previ que eu fiz aquela previsão sobre o governo do PT, é porque, não é que eu estava desejando que, a falar, nós vamos fazer uma trincheira aqui para prejudicar. É que a gente já conhece o PT, o modo super antes, e a gente já sabia que tinha que se organizar para fazer o enfrentamento à gastança, esse tipo de coisa. E compensou a gente se preparar, porque a gente sente que a população brasileira hoje, o que ela quer é se sentir protegida pelo menos um pouco. Protegida de quê? Bom, nossa democracia, a grande verdade é que ela está em crise. Ela está em crise porque você já não tem segurança de que a Constituição vale mais. Ela pode valer ou não pode valer dependendo da capa do processo, dependendo da pessoa e dependendo do lado político. e as pessoas que estão no dia a dia, elas precisam que, precisam e esperam de um congresso que as pessoas que estejam lá possam enfrentar. E o que eu posso dizer a todos que estão aqui, assim, eu tenho feito esse enfrentamento e é um preço alto, mas eu, por exemplo, tenho ido lá na Comer, aí os petistas dizem, ah, está defendendo terrorista, tenho ido lá na Papuda ver como é que está as condições das pessoas. Onde estão presos aqueles do 8 de janeiro, né? Exatamente. E tenho ido por quê? Porque tem muita gente inocente ali. E mesmo os culpados, o crime deles é de dano ao patrimônio. Coisa que não dá cadeia normalmente no Brasil. Eu estou acostumado a ver traficante, eu fui policial por duas décadas e já ocorreu da gente deixar traficante, da época estava traficante na rua, assaltante e tudo mais. Então nós vemos de repente um partido cujos membros do alto clero dizem que, ah, eu entendo a lógica do assalto, eles entendem a lógica do assalto, mas querem prender pessoas velhinhas, cadeirantes, crianças que estavam simplesmente no tramado da esplanada dos três poderes. Então eu tenho feito esse enfrentamento no sentido de defender essas pessoas, de defender que haja uma individualização das condutas naquele dia e quem que tiver cometido crime que responda pelo seu crime e quem não tiver cometido crime que possa voltar para casa. E eu defendo inclusive indenização para essas pessoas porque o Estado fez um mal muito grande a pessoas que nada fizeram de mal. Eu estou vendo inclusive querendo criminalizar deputados pagou o ônus para as pessoas o caso da Coronel Fernanda por exemplo. Eu falei eu não paguei porque não tinha dinheiro mas se tivesse pagaria porque se as pessoas querem ir para se manifestar porque não o PT financiou pessoas para irem para Brasília a vida inteira financia índio através de sindicatos através de ONG através de CUT aquele quebra-quebra que teve em Brasília que quebraram o Congresso que queimaram os ministérios tudo todos o pedido era para derrubar o Temer era protestando contra contra o golpe sim lembro e quem foi quem daquele pessoal que está preso o Bônus nem foi comandado ele comandou aquilo lá Glaze comandou aquilo lá Lindbergh comandou era apoiado por deputados financiado por CUT pelo PT e por outros partidos ninguém foi incomodado então eu tenho feito a defesa dessas pessoas sim porque assim ou a liberdade é aquele negócio ou ela existe ou ela não existe e nesse momento nós estamos defendendo liberdade democracia embora digam que a gente está fazendo o contrário mas muito obrigado Obrigada deputado Obrigada Ana e o pessoal que nos acompanha até aqui Conexão Poder Oferecimento Titânia Telecom Soluções para conectar negócios e pessoas E Conexão Poder Oferecimento Titânia Telecom Titânia Telecom Titânia Telecom